Música São desta terça-feira, você é muito bem-vindo, fica com a gente até as 11 horas da manhã, hoje eu estou sem relógio, baixinho, e agora como é que a gente faz? Olha só meu povo, muita informação para você no programa de hoje, nós vamos falar de uma família do crime, que é uma família que trafica em Manacapuru, que foi presa, traficava, nós vamos voltar a falar também sobre o caso da chacina que chocou Manaus como um todo, ontem nossa equipe de reportagem acompanhou o velório das pessoas que foram mortas, as 5 pessoas que foram ali vítimas daquela execução, daquela tentativa de execução, e tem mais, tem mais um caso também de um estelionatário que foi preso também, acabou enganando o idoso, tudo isso você vai saber a partir de hoje, aqui na tela do Namira, é claro, a partir de hoje, porque é edição de terça-feira, não é isso? Está tudo certo, baixinho contigo meu amigo, baixinho que hoje está todo chique, a partir de agora está todo chique, segura informações e ele quer ser o funcionário do mês, meu povo, o que você acha? Manda para cá o nosso WhatsApp, deixa eu conversar com o Rui Mendes, vem para cá Rui Mendes, está tudo certo meu amigo, tudo tranquilo, vou para cá com o Barbosa, tudo certo Barbosa? Telefone liberado meu povo, 3307 3950, 3307 3951, 3307 3952, o nosso WhatsApp é 993276649, vem para cá comigo, vamos começar de informação. Nós vamos voltar a falar sobre o caso da morte de cinco pessoas de uma mesma família na zona norte da capital, na noite do último sábado. A polícia trabalha com a possibilidade de um envolvimento com o tráfico de drogas e queima de arquivo. A Bárbara Mitoso acompanhou o velório dessas cinco pessoas que foram mortas e traz as informações para a gente, abrindo o programa Namira desta terça-feira. Coloca na tela. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens às cinco pessoas da mesma família executadas a tiros na noite do último sábado. Entre as vítimas da chacina estão os irmãos Edmundo de Jesus Roque, de 23 anos, e Poliana de Jesus Roque, de 17. Além dos primos deles, Maria Isadora de Jesus Roque, de 14 anos, e Luiz Carlos Roque de Souza, de 19, que tinha ido visitar a mãe e a avó no dia da execução. Luiz Carlos integrava o grupo desbravador da Igreja Adventista do sétimo dia. A gente está muito triste, muito abalado, muito revoltado mesmo, porque todo mundo conhece ele. Pode investigar, nem que seja o mundo inteiro, pode investigar quem é Luiz Carlos Roque. A tia dos jovens, Márcia Gonçalves de Jesus, de 44 anos, ainda chegou a ser socorrida, mas morreu quando recebia atendimento na ambulância. Já a mãe de Luiz Isadora, Rosilane de Jesus Roque, de 34 anos, grávida de 8 meses, ainda está internada. Em nota, a Suzane informou que Rosilane passou por uma cirurgia de craniotomia no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e em seguida foi encaminhada para uma maternidade na zona leste da capital, onde passou por um parto de urgência. Ela deu à luz a uma menina que está internada na unidade semi-intensiva em estado estável. Segundo a polícia, dois homens invadiram a casa para matar Edmundo e o irmão mais novo dele. A suspeita é que eles usavam o local para vender drogas. Os outros membros da família teriam sido mortos por vingança e queima de arquivo. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai reforçar o policiamento na Zona Norte de Manaus. O secretário, Lousmar Bonates, não quis falar sobre o caso. Agora que vai reforçar, gente, será que só agora é necessário reforçar a segurança na Zona Norte de Manaus? Pelo amor de Deus, gente, nós estamos com a invasão do Monte Oreb, onde se instalou uma facção criminosa, que já é na Zona Norte de Manaus. Nós acompanhamos a situação lá, naquele local, onde não é fácil. Diversas mortes vêm acontecendo também na invasão Itaporanga, que fica no Nova Cidade. O tráfico de drogas está se alastrando naquele bairro, que só agora, só agora vai intensificar a ação da polícia naquele local. Cadê o pessoal da décima... é décima quinta, não é isso, Rainha? É décima quinta a SICOM que atua lá na Zona Norte de Manaus, ali naquela parte do Nova Cidade. Cadê o pessoal? Cadê a polícia? Cadê as viaturas? Pelo amor de Deus, gente, será que é preciso morrer cinco pessoas para a gente poder ver a polícia atuando? Isso é uma crítica que eu faço, porque é o seguinte, gente, não custa nada a polícia passar ali pelo local. Não custa nada os policiais andarem por aqueles locais ali para saber como é que está acontecendo. Conversar com a população. Conversar com a população. Aí eu te pergunto, meu amigo, é preciso morrer mais quantas pessoas para que a legislação possa ser mudada? É preciso... é... 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 quantas pessoas morrerem mais? É preciso ver quantos fatos a mais para que os nossos deputados estaduais mudem uma legislação aqui no Estado e federais mudarem a legislação do Brasil inteiro. Porque nós precisamos, meu amigo, é de senadores presentes. Nós precisamos de deputados federais atuantes. Não adianta pousar foto. Não adianta pousar na foto e fingir que está trabalhando para a BR-399 sair. Fingir que está trabalhando para dizer que alguma coisa está acontecendo aqui no Amazonas, que está protegendo a Zona Franca, se não está protegendo nem a população. Chega, minha gente, vamos abrir os nossos olhos e saber quem realmente nos representa? Vamos saber quem realmente está nos representando? Nós precisamos de legislação mais dura contra o tráfico de drogas. Pelo amor de Deus, é arma que entra e sai pela fronteira e nada é apreendido, nada é feito. A polícia se matando para prender os camaradas, a polícia tendo que adivinhar, tendo que ter bola de cristal para prender traficante, para prender ladrão, para prender quem maltrata a população e os vagabundos saem pela porta da frente da delegacia. Gente, cinco pessoas foram mortas neste último sábado. Cinco pessoas. Por conta de um camarada, junto com o irmão dele, comercializavam drogas na residência onde essas pessoas foram encontradas. Entre as pessoas, gente inocente. Quer saber mais sobre esse caso? Eu vou chamar agora o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, que foi até o local da chacina e mostra para a gente em primeira mão o cenário desse caso cruel que aconteceu aqui em Manaus. Coloca na tela. Nós estamos na rua Ipirapitinga, casa número 41, conjunto Nova Cidade. E foi aqui, neste local, que aconteceu uma chacina. onde pessoas inocentes foram mortas devido a uma dívida com um traficante. A polícia civil do estado do Amazonas está em carros descaracterizados aqui na área. Nós temos imagens exclusivas que foram cedidas para a nossa equipe de reportagem. Você acompanha as imagens neste momento? E até o momento, ninguém sabe aonde estão os acusados desta chacina. Pode observar que a rua Ibirapitinga ela faz cruzamento com uma outra rua. Segundo informações, pessoas em um carro e também em uma moto chegaram aqui e entraram por esta porta e foram atirando. Foram atirando sem dó e piedade. Quem teria mandado praticar esta chacina seria um traficante pelo nome de Disseu. As pessoas que morreram são Luiz Carlos Roque de Sousa de 19 anos de idade Maria Isadora de Jesus Roque de 14 anos de idade Edmundo de Jesus Roque de 23 anos de idade o Bill esse que estaria devendo para o traficante de Disseu a Maria Gonçalves de Jesus de 44 anos de idade que teria vindo aqui trazer comida. Quem escapou desta chacina foi Rosilane de Jesus Roque de 38 anos de idade que está gestante e ela está internada. A gente pode observar que o clima aqui na rua Ibirapitiga é tenso ninguém quer falar nada as pessoas ficam todas bastante nervosas e ninguém quer falar nada. As imagens que você tem são imagens exclusivas que nos foram cedidas e a gente acompanha esse trabalho. As imagens são de Cheio e a portada de Mandela e Modesto o homem do Sapato Azul para o programa Anamira. Gisele coloca essas imagens aí do local para a gente ver e perceber como a casa está toda revirada a casa está bagunçada imagina o desespero dessas pessoas para fugirem da morte Imagine o desespero dessas pessoas no momento em que se depararam com dois pistoleiros dentro do local com dois assassinos que entraram para matar que não deram oportunidade das pessoas que eram inocentes fugir do local ou conseguirem sobreviver o adolescente o adolescente não jovem de 19 anos estava dormindo no momento da execução o Luiz Carlos Roque tinha ido visitar a mãe não morava no local e essa visita acabou gerando a morte dele 19 anos vendia trufas para ajudar a pagar as contas de casa era um menino atuante na igreja pertencia ao grupo dos bravadores era um jovem que tinha todo um futuro tinha um potencial para crescer na vida para ajudar a casa para ajudar a família para ajudar pai para ajudar mãe e que infelizmente teve a vida aceifada de uma forma cruel teve a vida tirada estava dormindo estava descansando e infelizmente não acordou novamente agora eu fico pensando no natal dessa família baixinho sabe como é que vai ser o fim de ano dessa família que foi destruída foi despedaçada graças a Deus a mulher que estava com uma criança que estava gestante conseguiu sobreviver a criança nasceu de uma forma cesariana passa bem está com a saúde estável e a gente tosse né e tosse para a recuperação desse lar para a recuperação dessa família e que a partir de agora essa escolha desses jovens que escolheram viver dessa forma não possam se repetir dentro desse lar dentro dessa família é cruel gente é muito cruel mas Deus ele vai reservar algo bom para essas pessoas que compõem essa família tá certo vem pra cá que nós temos comentário no whatsapp baixinho coloca aqui na tela meu diretor bom dia Luiz eu e minha família estamos acompanhando o programa na mira que é porrada na audiência estamos ligadinho no programa na mira que as autoridades competentes trabalhem na captura desses bandidos que destruíram a vida das 5 pessoas lá no Nova Cidade é o que a gente quer minha querida é o que a gente quer o que a gente espera é que esses criminosos eles sejam encontrados né e que eles possam pagar pelo que eles fizeram e eu espero que a polícia encontre primeiro porque eu tenho certeza que se a população pegar essas camaradas eles não vão sobreviver para pagar aquilo que eles merecem pagar tá certo eles não vão conseguir pagar da forma como eles merecem pagar olha só eu espero mais recados de vocês 993276649 você quiser ligar para cá para falar ao vivo conosco no 33073950 33073951 330739512 vou aqui pegar meu celular baixinho porque o pessoal tá dizendo que o pessoal tá comentando no facebook né que tá bombando já aqui no facebook o pessoal aqui já tá ligado no programa mira deixa eu abrir aqui você abre aqui no facebook em tempo ó vem cá baixinho vamos ensinar o povo aqui no facebook em tempo tá certo já vai abrir aqui na página inicial né aí a gente vai eita rapaz tem que carregar aqui o negócio aí tá abrindo aqui na página do facebook vai lá e clica na nossa live essa é a primeira aqui ó o pessoal nos acompanhando eu vou ver aqui os primeiros comentários do programa na mira olha só tem gente dizendo assim ó bom dia Luiz é muito triste né acontecer isso com a família Luiz Carlos é meu amigo ele era uma pessoa muito legal pra mim vai deixar saudades agora os policiais tem que trabalhar para prender os bandidos olha gente pessoal que é amigo do Luiz Carlos que é esse jovem de 19 anos que acabou morrendo de uma forma cruel a gente já mostrou falou dele aqui falou da história dele foi apenas passar o final de semana com a mãe e acabou sendo morto dessa maneira o pessoal sente muito né o pessoal só sente saudade de quem é gente boa né baixinho o pessoal só sente saudade de quem presta de quem faz o bem para a sociedade quem não faz abraça o inferno abraça o capeta olha só daqui a pouquinho minha gente vou falar pra você sobre um detento que fugiu da delegacia de São Gabriel da Cachoeira no interior do Amazonas é rapaz tá aí ó é o RD né é o RD daqui a pouco a gente mostra essa história dele aí não sai daí eu volto já já é rapidão eu vou falar eu vou falar eu vou falar eu vou falar